Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera, vamos lá, temos aqui surpresas hoje, festival invernal, temos algumas surpresinhas aqui. Primeiro de tudo, vamos ver aqui na meia, vamos segurar e abrir aqui qual será o desafio de hoje. Vai aí meu filho, mostra pra gente. Vasculha o baú em até 60 segundos após pousar depois de saltar do ônibus de batalha. Beleza, vou mostrar pra vocês aqui o melhor lugar pra você fazer isso, que eu já sei. E é o seguinte, vamos aqui agora abrir uns presentes aqui, temos uns presentes, mas é o seguinte, vou mostrar pra vocês que tem um presente escondido aqui, só uma árvore, tá vendo? Você vem aqui, só uma árvore e segura nessa só uma árvore aqui, isso aqui é novo, saiu hoje. Novidade pra vocês aqui, ó. Você segura, sabe o que vai acontecer? Aê! Acabou de ganhar um traje épico, tenente temático. Gostou? Gostou? Não vou equipar agora não, mas aí, ó, tá aí, ó. Você acabou de ganhar uma skin gratuita e tem um... Olha o meu aqui atrás aqui. O backpack é maneiro também, vamos dar uma rodadinha, olha que beleza. Show de bola, ganhou um traje épico gratuito. Ah, ganhou um acessório pras costas também, ganhou duas coisas. Muito legal. Bom, sem novidade, ninguém sabia, né? Vamos ver aqui, vamos ver meu presentezinho de hoje. Vou abrir esse grandão aqui. Posso abrir não? Posso abrir não? Eu quero abrir esse, pô. Ah, tem que ser pro outro lado então, vamos lá. Olha lá, ganhei aquele... Aquela skin épica ali, show. Então vamos abrir um presente aqui, mais um presente, vamos abrir. Esse. Não escolhe. Ah, eu não sei. Eu acho que é algum backpack, eu acho que é algum acessório pras costas, eu acho, não sei. O que que é não? Faça uma ideia. Vai. O que que é isso? Tela de carregamento. Próximo e ganhei o que? Um standart. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos mostrar pra vocês agora aqui como... Tem mais alguma coisa aqui? Vamos lá, como é que sai aqui? Vamos lá, vamos mostrar pra vocês como é que nós vamos cumprir esse desafio aqui. Eu sei que é bem simples, é bem fácil, mas eu já tô aqui gravando mesmo. Tá aqui, ó. Vasculha o baú em um pra 60 segundos após pousar o ônibus de batalha. Vamos lá, pra gente poder ganhar o... O que que ganha aqui mesmo? Pera aí, que eu esqueci. A gente vai ganhar o que? Vai ganhar esse skate aqui, ó. Eu só preciso de um baúzinho. Vamos lá, vamos jogar de equipe tumulto, que é mais fácil. E é o seguinte, já vai se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos. Tamo junto aí. Assim que o ônibus decolar, eu volto. Muito bem, muito bem. Decolamos e você vai cair é o seguinte, olha. É claro que depende do lado que você vai cair, mas você pode escolher... Eu vou cair aqui, você quer ver? Eu vou cair aqui em Parque Agradável, que tem muitos baús aqui. A gente tem só 60 segundos, beleza? Vamos cair no topo de alguma casa aqui. Na verdade, esse desafio aqui é bem simples. Na verdade, eu tô fazendo só o parque, já tô gravando o vídeo aqui mesmo. Mas é bem simples, você tem que escolher um lugar onde não vai cair muita gente. Então aí você saiba que tem um baú. Nesse modo aqui, equipe tumulto, tem muitos baús. Todos os lugares que em geral deveriam ter baú, o que tem, tem. Porque às vezes você vai ver numa equipe esquadrão ou solo, em alguns lugares não tem baú. Aqui não, todos os lugares que deveriam ter, tem o baú. Por exemplo, você cai aqui, já quebra aqui. Pra ganhar o skatezinho, pronto. Aí, ganhamos 60 segundos, show de bola. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de me seguir no Facebook, nas redes sociais. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, gente. E aí Sei que a vida aqui vai melhorar